Tá namorando, tá namorando, tá namorando A chata da minha irmã, parte 2 O que é que aconteceu aqui, Jennifer? A culpa foi da Isadora, eu tava lá conversando com meu amigo e ela gritando, dizendo que era meu namorado Eu não quero saber, vai apanhar as duas Larga essa cachorra Não, vai Passa pra cá Passa Anda, Isadora Passa aqui Cala a boca, Jennifer Passa pra cá Passa, senão vai ser pior Anda Não, mãezinha Não Olha, quando eu sair de casa Quando eu sair de casa, eu quero que to cura da tua irmã, Jennifer Não é querer matar a tua irmã, se não to cura não, Jennifer Eu vou fazer vocês duas, uma cheira o cu da outra Cês tão me entendendo? Cala a boca, Jennifer Cala a boca Eu aprendeu, ó Ah, tá desmaiando? Tá desmaiando não Tá desmaiando não Tinha que ter pensado, era antes Cala a boca Cala a boca, Jennifer A tua irmã, ela precisa de amor A tua irmã precisa de cuidado, Jennifer Eu sempre apanho mais, mas naquele dia eu apanhei tanto, tanto, que até a pirralha da minha irmã teve pena de mim Escuta aqui, meninas Eu tô saindo Eu tô saindo E quando eu chegar, eu quero essa casa Um brinco Cês tão me ouvindo? Cês já sabem muito bem quais são os seus serviços, né, Jennifer? Varrer a casa Lavar a casa Lavar a vasilha Secar as vasilhas Guardar todas no armário Lavar o banheiro Ai, irmã, isso tudo Não reclama que tem mais Lavar o banheiro Tirar o cocô pregado Que a tua irmã esses dias sempre diarreia Com o cocô pregado lá Tirar aquele cocô todinho Varrer o quintal Tirar o cocô da cachorra do quintal Panhar os lixos Não esquecendo também de rascar lá aqui na frente de casa, viu? Tá bom, mãe Tá bom Pode deixar E eu vou fazer o quê, mãe? Não, meu Pichuquinha Minha filha coloca comida lá pra cachorra, tá bom? Ah, então tá bom Beijo Fiquem com Deus Mamã é um de vocês O que que tu quer aqui, menina? Vai assustar Nossa Ô, Jennifer, eu também quero usar o teu batom Não Não vai usar Não vou te dar Ô, mãe Eu vou querer ela ficar bonita assim De maquiagem Igual tu Não vou te dar Eu já te falei, Isadora Ô, mãe Que é? A Chance nunca vai deixar eu usar o batom dela, não Deixa tua irmã não usar o batom, menina Ah, não, mãe Larga que você é orgulhosa Pega aqui, menina Ó, pega, pega Pega aqui, ó Mas eu não sei usar esse batom direito Se vira Passa nem mim, tia Isadora Ah não, Isadora Ah, me poupe, né Agora, passar o batom de tu Não sei passar o batom de ninguém não, Isadora Não sei passar a mão de mim Por favor Isadora, vai pra lá Me devolve meu batom também Deixa meu batom já que tu não sabe passar Anda Ô, mãe Que tu quer, menina A gente não quer passar o batom a minha não Passa o batom do irmão, Jennifer Esse eu fui Vem cá, menina Vem a chata, ó Vem cá, senta aí Senta aí que eu vou passar a maquiagem, então Senta, menina Vou deixar que eu vou arrasar na tua maquiagem Ai, precisa bater na minha cara Claro, né, Isadora Você quer amassar a gente antes de começar a maquiagem Ah, tá Olha, tu não vai se acostumando com as minhas maquiagens não, viu, Isadora Tu não vai se acostumando com as minhas maquiagens Só essa vez que eu vou passar Olha, eu vou misturar o azul com rosa E um pouco de laranja Tem algum problema? Pronto, os cílios estão prontos Agora eu vou passar o batom Abre a boca Tu quer oval ou simétrico? Ah, maninha, faz aí o que tu sabe, né Porque eu não sei Então faz aí um que fica bonito De acordo com meus lábios carnudos Meu Deus, Isadora Você quebrou o quadro valioso da mamãe Se ela souber, ela te mata Ai, Jennifer, não conta pra mamãe não E agora? Eu prometo que eu faço tudo Tudo que tu quiser, Jennifer Promete que não vai contar pra mamãe Por favor, por favor Vou pensar no seu caso Vai ali pegar o massageador de pés, por favor Eu vou estar te aguardando ali no sofá, viu Anda Cara Ai, como é bom a massage nos pés Isso, Isadora Ai, eu tava precisando, viu Ai, minha escrava Desculpa Ai, Isadora Vamos tirar uma selfie? Uma selfie, vamos? Ah, não, Jennifer Eu não vou tirar foto, não O quê? Olha Pois é Vamos pra uma selfie Eu tenho que registrar esse momento único Vamos lá? Pronto Ai, ficou linda, Isadora Você tá linda Ai, que linda Ai, Isadora Vai pegar uma água pra mim, por favor Anda Ai, minha água Ah, Isadora Isadora Olha aí, Jennifer O que tu fez? Siga o pano lá pra limpar isso aqui Essa bagunça Se a mamãe chegar Eu não vou limpar a mão Olha Quarto da mamãe Até a próxima Tchau 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 Obrigado.